Declaração de voto com a palavra do deputado Marcelo Freixo. Presidente, não é só para dizer que esse projeto é um projeto que a divergência e o debate é um bom debate. O debate do desarmamento é um debate antigo no Brasil. A ideia de um dia é um dia de conscientização e dizer que a retirada dos deputados das bancadas do plenário, esse é um instrumento legítimo que várias bancadas governistas ou não já fizeram. Por irreverentes razões, porque não concorda ideologicamente que quer derrotar, porque é normal. Agora, o líder do governo, é líder do governo, tem que ter uma responsabilidade republicana. Mover os deputados a saírem do plenário em função da autoria de um projeto, eu quero dizer que é uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi no plenário brasileiro. Isso mostra o quanto é desqualificado para exercer a função que exerce. Não é isso que se espera da liderança de um governo. E estou falando publicamente. Problema nenhum quando a divergência é ideológica, como é a minha com o deputado Flávio Bolsonaro. Problema nenhum quando você não vota porque não concorda. Agora, promover o boicote em função da autoria do projeto e por uma posição política que a bancada tomou ontem e tomou com um debate político franco e honesto e respeitoso, é uma conduta lamentável. Mas, faz parte, quero dizer que essa postura não prejudica a bancada do PSOL, não prejudica o autor, prejudica a sociedade. A sociedade deixa de ganhar algo que a maioria do parlamento concorda, por uma postura absolutamente medíocre. Mas, cada um carrega a mediocridade que possui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.